Elas são feitas para legitimar alguma coisa e tal. Mas eu queria dizer que da audiência pública, que a gente participou no apagar das luzes, se eu não me engano de 2008, quando queriam aprovar de qualquer jeito, eles montaram uma mesa assim, que tinha 10 caras só falando da importância da aprovação de uma lei de crimes. Então, eles mostraram, a Polícia Federal mostrou estatísticas de criancinhas em relação à pedofilia, porque na época o tema quente era pedofilia. Precisamos aprovar esse PL para salvar as crianças, para protegê-las na sua navegação online. Era esse o tema. O tema mudou. Mas eles levaram um susto lá naquela audiência pública. Eles levaram um susto, porque eles acharam que a gente ia ficar discutindo firula da lei. E o que nós fomos apresentar foi exatamente a seguinte questão. O que acontece quando você faz uma lei desse tipo? Nós escolhemos alguns artigos e nós mostramos o que aconteceria numa interpretação de um juiz, que não é um perito, ou de um perito que é da Polícia Federal, daquela turma que estava lá. O que ia acontecer com um monte de gente? Então, eles tomaram um susto. Por quê? Porque o mesmo Júlio Semeghini, que estava naquela linha, mais favorável a Zeredo, ele começou a recuar. Mas qual foi a nossa falha? Nós não propusemos a votação desse projeto até hoje. Eu não acredito que tenha a mínima condição dele continuar de pé. Esse projeto, ele é extremamente nefasto. E digo mais, se a gente não votar esse projeto logo, e a gente tem voto para derrotar, porque se a gente convencer a base aliada do governo que esse projeto é ruim, a gente ganha. O problema é convencer os nossos amigos. Esse que é o problema. Eu não vejo o problema, eu não quero convencer o Bolsonaro, nem o Azeredo, nem o Mandarino, o Mandarino que é um agente da BIM, que vai lá falar, que é do grupo central do governo, que está do lado do gabinete da Dilma, que era do movimento da livre escolha de software. Queria lembrá-los. Aí um dia um militar me encontrou no corredor e falou assim, olha, por que a BIM é a favor da Microsoft contra o governo Lula? Eu falei, a BIM? Aí ele falou, é o Mandarino. Aí eu fui lá, nós tínhamos um deputado muito legal na época, que não foi eleito, era o Sérgio Miranda, ele fez um requerimento de informação. Qual a relação da BIM com empresas multinacionais? Qual a relação da BIM com o movimento de livre escolha de software? Nem precisou responder, o cara foi lá e o movimento acabou. Vocês já ouviram falar do movimento da livre escolha de software? Acabou. Por quê? Porque essas infiltrações na máquina do Estado estão lá, vão estar falando amanhã lá. Vão estar falando. E estão falando com a Valdi da nossa base aliada. Essa que é a questão. Porque se a nossa base aliada não aceitar esse projeto, essa faca na garganta, essa armação de quinta categoria, armação de quinta categoria, com ataques que tem tutoriais na rede. Ataques de SQL, injecte e um monte de bobeiras que qualquer molequinho de 12 anos faz. Ó, ataques orquestrados, orquestrados, a onda de ataques. Que onda de ataques? Você pega as estatísticas, no ano de 2009 teve muito mais ataques, inclusive ataques muito fortes contra o site da Receita Federal. Por que que não foi dito isso? Por que que nós não dissemos nós, que eu digo nós? A gente aceitou a armação. Aí a Folha, para contribuir com a armação, olha que interessante, falou, porque fica na onda, né? Roubaram o e-mail da presidente. Mas roubaram quando? Agora? Roubaram o ano passado. Aliás, roubaram do provedor UOL, que é da Folha, que roubo estranho. Então, eu queria dizer o seguinte, e como é que rouba? Vocês viram como é que foram os últimos roubos? Eu ligo e falo assim, eu sou o Guilherme Varela, eu perdi minha senha, eles te dão uma senha, um, dois, três. Aí você entra, que ataque é esse? Isso já tem nome, isso chama falsidade ideológica, esterionato, tudo isso já é crime. Então, na verdade, existe talvez alguns elementos que precisam, alguma ponta que precisa ser criminalizada. Mas a gente não sabe exatamente o que é necessário para defender a sociedade. É uma coisa que a gente tem que fazer.